Muitos me julgavam e me condenavam pela minha cor Por ser um pobre negro e batalhador Que só queria crescer na vida e mostrar o meu valor Com o tempo eu percebi que a escola só te forma e quem te ensina é o mundo Ou tu mudar de vida ou vira vagabundo Curtir a vibe não é sinônimo de ser melhor do que ninguém E sim pra calar a boca Dois invejosos que me criticavam por ser apenas um barman Então corra atrás dos seus sonhos e não deixe nem o filho da puta te pisar Porque o céu é o limite, tem Deus pra te ajudar Porque o céu é o limite, tem Deus pra te ajudar Firmou eu sigo quente, vou para a guerra e bato de frente Sem medo de perder e sem medo de arriscar Porque o céu é o limite, tem Deus pra te ajudar Porque o céu é o limite, tem Deus pra te ajudar Nunca se esqueça, amanhã é outro dia Só agradeço a Deus por te ajudar na correria Obrigado por tudo que a gente tá fazendo E nesse mundão eu ainda vou vivendo Eu sigo a miste que o resto eu vou aprendendo A terra é nossa casa e por causa de nós ela está se desfazendo Olha as crianças que poderiam ser o futuro e a esperança Mas olha o que está acontecendo Uns consumem drogas e outros é vendendo E assim é o moral da história Aqui você tem que ser esperto pra conquistar a sua vitória Fama e glória Só não desista da sua caminhada Porque tem alguém lá em cima Te fortalecendo pra continuar nessa estrada Amigo a tua vida é passageira Aproveite ela mas sem fazer besteira Pega a visão geral Porque o JM tá aqui pra te mostrar a real Trabalho para pôr comida no seu prato Sem ter que vender algum barato Isso é fato Faça o bem e não se dê por fraco Faça o bem e não se dê por fraco Faça o bem e não se dê por fraco Faça o bem e não se dê por fraco Faça o bem e não se dê por fraco DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Faça o bem e não se dê por fraco Faça o bem e não se dê por fraco Faça o bem e não se dê por fraco Faça o bem e não se dê por fraco Faça o bem e não se dê por fraco